Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, como a gente sabe, pela milésima vez, temos dois finalistas brasileiros na Libertadores. Inclusive, comenta aí quem você acha que vai ganhar essa Libertadores. Bom, o que eu decidi fazer, manos? Eu decidi pegar, essa aqui é uma série meio que dupla, um reconstruindo junto com os dois times, como é que seria se o Botafogo e o Atlético Mineiro jogassem a Premier League. Então, meus manos, o que eu fiz? Seguinte, deixa eu até mostrar pra vocês, deu mó trampo fazer isso aqui. Eu peguei os dois elencos e fui recortando no Photoshop, colando, e eu montei esse Frankenstein que vocês estão vendo aí na tela. Isso aqui, eu peguei o melhor over de cada posição, juntando o Botafogo e o Atlético Mineiro, e deu essa bizarrice aí. Essa bizarrice se transformou nisso aqui. Estamos aqui no time do Monster United, então, ao mesmo tempo que a gente vai tentar reconstruir o Monster United, vamos tirar a curiosidade. Como é que seria se, teoricamente, os dois melhores elencos da América do Sul jogassem aqui na Premier League. O elenco é esse que tá na tela e o over geral é esse aqui, tá bom? 79, 80, 78. Esses são os overs, eu não acho que é bom o suficiente. A gente já começa a ver aqui, ó, o primeiro jogo contra o Manchester City pela Supercopa. Vai ser um jogo difícil e a gente vai ver como a gente vai se desempenhar, fechou? Antes, vamos dar uma olhada na escalação? No ataque temos aí o Tiquinho Soares com o Eduardo Vargas, temos Almada, Zarate, Luiz Henrique, Alain, Paulinho, Arana, Barbosa, o Alexander Barbosa, Saravia, Everson. E ainda temos no banco um tal de Hulk, Scarpa, Savarino, Tchê, o Tchê-Tchê, Bastos, Teles, o John, o goleiro reserva, fechou? Então a gente tá com um banco de reservas considerável, eu não vou poder contratar ninguém, muito menos vender. É esse elenco que a gente tem e ponto. A gente vai jogar uma só temporada e alguns jogos eu vou jogar, como por exemplo, essa grande final. Primeiro jogo então, vamos jogar a grande final contra o Manchester City. United, United, e molecada, bugou? Ah, United da final da Libertadores contra o City. Eu acho que vai dar City, mas vambora. Primeiro chute já é do Haaland. Goleraço! Ah, espalmou pra dentro, velho, que isso? Vamos de defesa, né, Chate? Vacilo. Ih, Chate, já começamos mal demais, olha aí, ó. Um vermelho pro Arana. Pior que, mano, o próprio jogador, colega de equipe, tá atrapalhando o meu ângulo. É agora ou nunca, Chate, é agora ou nunca? O chute tá bem rente à trave. Boa! Vargas marca, 1x1. Vou tentar segurar pros pênaltis. Ó os caras chegando, ó o problema, cruzamento na área. Mano, tirei a... É palhaçada. Isso aí, vocês têm que concordar comigo, é palhaçada, pô. Como é que a bola sobra daquele jeito pro Raaman? Bora. Ah, lá vem o City de novo. Saiu, saiu, saiu. Boa. Vamos em busca então, molecada, do empate aqui. Mano, se a gente empatar com a menos com o time da final da Libertadores contra o poderoso City... Aí é loucura. Ó, 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 ó. Vamos. Chutei aqui. Boa! Bolão. Ó o City. Ah, mano, pelo amor de Deus, mano. Bora. Ah, mano, já era. A gente sabia que ia colar. Olha, pra eu te falar a verdade, o Rodri, maldito. Rodri marcou gol. Eu acho que a gente consegue no máximo uma copa, véi. Será que a gente consegue uma copinha? Porque a gente tem duas copas, né? FA Cup e Carabao Cup. Pelo menos uma das duas a gente tem que ganhar. Muito... A gente até bateu de frente, pra ser justo, tá? Mas infelizmente não deu bom não, mano. 5x2 pro City. Perdemos o... Nossa, não. Cara, deixa eu... Tirei. Pelo menos uma, né? Aí já era. 5x2. Pô, sabe um bagulho que eu acho que ia ser muito legal, mano? Se, por exemplo, no final do ano, existe isso da MLS, tá? A MLS, ela faz uma seleção com os melhores jogadores da MLS, que é a Major League Soccer dos Estados Unidos, e eles convindam um time europeu. Sei lá, um Real Madrid. E eles fazem um amistoso entre o melhor time da MLS contra um time europeu. Sei lá, um grande europeu. Imagina, mano, o melhor do Brasileirão contra... E convida o City pra vir jogar uma pré-temporada aqui. Pô, paga uma grana pros caras, pra quem ganhar o desafio, tá ligado? Aí os caras iam vir. Vocês acham que ia ser top? Eu acho que ia ser top um bagulho. Imagina. Imagina um Davidson contra um Haaland, filho. Nossa, ia ser muito brabo. Eu assistiria. Neutro, pressão alto. Primeiro jogo contra o Aston Villa. Ó, um a um. Ah, mano. Isso aí que é um problema. É um time que toma muito cartão. Três a um. Cara, foco em pelo menos uma das ligas. Ó, nosso time não é tão fraco assim, não. Respeita, tá? Em casa. Vou de neutro, pressão alta, vai. Pulando contra o Brighton. Pô, em casa. Vai... Ah, meu Deus! Esse time é muito cavalo, véi. Um a um. Três jogos, três expulsões. Cara, eu tô com medo de ser rebaixado, pra falar a minha verdade. Ó, eu vou de ataque normal. Contra o Crystal Palace, por favor, né? Por favor, né? Caramba, a Libertadores não tá valendo. Tá, vambora, pô. Perder por... Empatar o Crystal Palace ia ser complicado. É isso, galera. Quando pegar um dos grandões... Ó, por exemplo. Esse jogo é obrigação de ganhar, na moral. Eu acho que talvez esse time, na pressão alta, faça muito cartão. Então eu vou de neutro normal pra ver como é que vai. É um jogo equilibrado. Vamos. Né, mas aí não dá certo, mano. Meu Deus, time. Vamos entender o time. Vamos entender o time. Calma. A nossa zaga tá tomando muito gol, mano. Tieti já lesionou. Cara, se eu perdesse aqui, aí parou, né? Carabao Cup. Ah, não. Boa. Ó, vamos atrás. Cara, sabe qual é o problema? O problema é que você chega na final e enfrenta um City, um Arsenal. Esse jogo aí eu nem vou passar estresse. Eu vou de defesa, pressão alta e eu sei que eu vou tomar vermelho. Fica vendo eu tomando vermelho. Fora de casa. Segura. O 0x0 tá bom. Meu Deus. Tá... Não. Meu Deus, cara. Ah, começamos ganhando e perdemos 4x1. Cara, será que a gente vai ser rebaixado? Ai, pai do céu. Olha, dá um pouquinho de descanso aí, na moral. Contra o City de novo. Não dá, filho. Empata, empata. Não dá. É. Mas, ó, a gente tá perdendo por pouco de diferença. Não estamos sendo humilhados. Estamos na zona de abaixamento. Sabe o que eu acabei de falar sobre humilhação? Cancela. Ah, não. Space Witch Town. Se a gente perder esse jogo, é humilhante. É em casa? É fora de casa. Mas, por favor, né? Vamos, United. Vamos, United. Ah, empate é vi... Ah, boa. Alex Teres, respeito a minha libertadora. Cara, ó. Quanto o Burn Mouth em casa eu vou de... Ó, quando eu vou de neutro, pressão alta, é a combinação perfeita com o vermelhinho. Fica vendo? Boa. Aí sim, uma vitória em casa. Uma sequência de duas vitórias boa. E não tomou um vermelho. Mais um jogo puro. Mano, a gente tem que aproveitar esse momento, né? Porque daqui a pouco começa a treta na Carabao Cup. Ó, fora de casa. Ô, na moral, velho. Não tem nem ideia, né? O Alex Teres tá jogando bem, inclusive. Vamos dar uma... Ixi, Newcastle. Zucatgrão ou Rivazildo? Pô, boa, boa, boa pergunta, hein? Não sei. Cara, eu não me acostumo com o fato de um time do tamanho do United estar na Liga Europa. E aí a gente já recebe de bônus aqui um... Falta de sorte. Cara, eu vou de titular mesmo com alguns cansados. Estreia. Cara, vamos de ataque? Eu confio no meu elenco. Eu confio, vamos. Eu acho que era melhor ter ido de neutro. Não, confia no Hulk. O Hulk é meu amigo, moleque. Arrebentou, tá? Ele tá acostumado com competição europeia, né? Jogou muito lá. Mano, contra o Southampton e o problema. O time tá cansado. Tá, mas a gente... Ou em casa. A gente tá ganhando de todos os pequenos. Vamos continuar. Vamos, vamos. Ah, não é possível. Eu tenho... Vai. Nossa, eu tô falando pra vocês. Pô, o problema é o Big Six, que já deve ser Big Seven. Aí é difícil. Aí, ó. Só você se achar um pouquinho que os caras já mandam uma. Ó, vamos fazer o seguinte. Ó, com... Esses jogos que são difíceis. Um empate pra mim tá bom fora de casa? Tá excelente. Excelente. Cinco perdidas contra uma? Tá maluco. Aí, ó. Treta. Carabao Cup. Chate. Vamos jogar. Sem F, Chate. Sem F. Bota o V de vitória aí. Bora, bora, bora. Vai dar nóis. Lá vem o Liverpool. Calma. Ah, mano, isso que me irrita, tá ligado? Ó, tipo, mano. Me dá, pelo menos, uma chance de defender. Bota, pelo menos, um zagueirinho na frente dele. Senão, não dá mesmo, pô. Vamos ver de novo. Isso, assim que eu tô falando, ó. É. Não mudou muita coisa? Não, mas pelo menos eu tive a chance. Ó, os caras chegando. Calma. Não, não é possível, cara. Aí é ruim. Os caras, os caras faz... Não, não é possível. Não. Eu quero que você observe a velocidade desse mano aqui, ó. Desses dois. Observe a velocidade do meu mano e dos outros manos. Ó, ó, ó. Ó, se liga. Tá vendo? E tem a Liga Europa também. Vamos pra cima. Fora de casa contra o Rangers. Boa! Ó, tô iludido. Um a zero. Acho que a gente tá invicto aqui. É isso mesmo. Aí, ó. O Big Six eu nem vou me estressar, chat. Vamos de neutro, pressão alta. Eu nem vou me estressar com o Big Six. Nem me estresso. Já sabemos. Empata! Um a mais! É brincadeira, né? Dois a um pra eles. Ó, mantém a invencibilidade em casa, na Liga Europa. Partiu? Partiu invencível? Panathinaikos? Partiu invencível? Dois a... Três a um. Aí, é pra acabar mesmo, né? Nenhuma surpresa, vitória do Liverpool. Cara, olha, na Premier League a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não ser rebaixado, tá? Ó, não tá tão fácil não. Só cinco pontos de diferença, tá? Passa por a gente ganhar esse jogo aqui, ó. Vamos em casa. Não é possível. Vamos, Luiz Henrique. Respeita. Slavia Praha em casa de novo. Mano, a gente tá invicto na liderança. É, mano, eu acho que um time da Libertadores... Será que um time da Libertadores ganharia uma Liga Europa? Só porque eu tava metido. Não, respeita. A Libertadores ganha a Liga Europa. A Libertadores ganha a Liga Europa. Eu tenho certeza. Você acha que um compilado de melhores jogadores do Atlético Mineiro e Botafogo ganharia a Liga Europa? Deixa eu ver quem... Ah, depois eu quero ver quem tá na Liga Europa pra poder opinar melhor. Tem que prestar atenção nisso. Vamos ver. Vamos ver. Contra o Lancaster City. Uma vitória. É um time competente, sim, mano. É um time competente. Aí eu acho que acabou a nossa invencibilidade, hein, chat? Vamos enfrentar a Lazio, que tem um overbomb. Escalei meus melhores. E fora de casa. Cara, como a gente tá... Ah, vamos ver quem tá na Liga Europa, como eu falei. Olha, a gente tem Roma, Ajax, Tottenham... É, eu acho que... Tá, eu acho que, ó... Porto... Avaliando os times aqui, ouso dizer, um compilado do Atlético Mineiro e Botafogo, tipo uma seleção entre os dois times, eu acho que ia pra umas quartinhas de final. Quartinha de final? O que vocês acham? Pô, porque Roma é forte, o que pega aqui também, ó... O Tottenham pega demais, hein, mano. Umas quartinhas de final, será que ia? Ó, só pra provar pra vocês, neutro alto a gente vai ganhar da Lazio. Gente, vamos nada, chat. Vamos sim, chat. Vamos sim, chat. Vamos sim. Que mano é quarta? A gente vai pra final. A gente vai pras cabeças. Vamos ser campeão. Ah, respeito o meu time da Liberta, rapaz. Líder isolado, invicto. E vai ganhar ainda do Fulham de 2x1, fica vendo, ó. É em casa. 2x1 pra eles. Não faz... Não, que? Mais? 5? Não tem como. Esse time é uma máquina, fi. É um monstro. Eu acho que a gente vai ser campeão, hein, de alguma coisa a gente consegue. Aí vai ser um jogo parelho contra o Everton. Neutro, pressão alta. Esse time é uma máquina. Eu montei uma máquina. Como é que seria a união entre o Botafogo e o Atlético Mineiro? Seria... Bota Mineiro? Atlético Fogo? Comenta aí. Qual seria a melhor opção? Atlético Fogo, eu achei. FA Cup. Ganhamos do Crawley. O moleque comentou aqui. Bota Maneiro. Lá ele, pô. Bota Maneiro não, pô. Que isso. Tenha respeito. Meu conteúdo é de família. Bota Maneiro. Calma aí, chat. Rejeitei. Chegamos no meio da temporada, hein. Ó, pra manter a invencibilidade, hein. Contra o Dinamo de Kiev. Pulei. Ah, não. Vamos. Não tem jeito. É o Bota Maneiro... Não, empatamos. É o Bota Maneiro e... Bota Maneiro United. Não tem como. Perdemos a liderança. Não, Bota Maneiro não, pô. Para com isso. É Atlético Fogo de United. Atlético Fogo United é o nome desse time. Aí o Aston Villa, que a gente vai apanhar agora. Perdemos para ele, sem surpresa até aqui. Ó, eu acho... Bom, a gente está no G7, mano. Vai brincando. E aqui já é fase de grupos ainda. O adversário não é forte. Vai em casa. Não, não é possível. Vamos. Vira, 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 vira. É um time da virada. Esse time é o time da virada. Quantas vezes ele virou aqui na Liga Europa? Nossa, fui de ataque baixa. Ainda deu bom no jogo. 0x0 contra o Brighton. É, o foco é realmente a FA Cup e a Liga Europa. Contra o Crystal Palace em casa. Meu Deus, é. O time do empate agora é. FA Cup. Um dos nossos objetivos. O time é fraco. Fora de casa. Não é possível. Ah, boa. Eu falo o Tiquinho e vocês falam o Suárez. Tiquinho. Tiquinho. Ah, você já viu essa mina no estádio? Putz, mano. Desculpa, mas é muito vergonha. Olha quem a gente vai enfrentar agora. Ah, mas ainda é fase de grupos. Ainda bem. Agora é prova, hein, guys. Agora é prova. Neutral está contra o Ajax. Uma das potências europeias. É a fora de casa. Vamos. É o time da Liberta. Não tem jeito. Vamos. Hulk neles. Mano, esse time está embrasado. Eu acho que a gente vai, hein, mano. Ganhamos aí, então, do Ajax. Mano, que campanha a gente está fazendo na Liga Europa, né, mano? Empatamos contra o Overhampton. Empatamos contra o Arsenal, galera. Ó, mano. Estamos indo bem até. A campanha está embrasada. Aí, só porque eu falei isso. Cara, a gente vai empatar. Eu tenho certeza. Vamos empatar com o City. E aí, a gente vai... Isso aqui vai ser um sinal que a gente vai ser campeão. Campeão da... Isso! Vamos! Um golzinho. Um golzinho. Tá bom. Eu falei... Mano, ó. Primeiro. Com dois a mais não consegui ganhar. É brincadeira. Mas eu vou te falar um bagulho. Empatamos. Eu falei pra vocês. É um sinal. A gente vai ganhar a Liga Europa. Ou a FA Cup. Um dos dois a gente ganha. Ganhamos do Spirist Town. Eu acho o nome desse time falar mó gostoso. Ó, Carabao Cup. O Arsenal foi campeão. E aqui é a FA Cup. Um dos nossos objetivos, hein? Pulei. Vamos, vamos. Boa! Tamo vivo. Tamo vivo. Zarate. Nossa, cinco. Mais uma vitória contra o Bernal. Estamos embrasados. Ih, galera. Ih, galera. Oitava de final contra o poderoso Lyon. É em casa. Ó, a maioria do chat tá falando pra eu ir de neutro. Acho que eu vou de neutro. Pressão alta. O problema é que a gente toma muito cartão, né? Vamos, time. Vamos. Em casa. Primeiro jogo. Temos que... Sai com uma vitória de dois, vai. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais boa. Tamo tranquilo pro próximo jogo. Mas ainda assim manter a postura porque, né? Vamos passando por... A campanha que a gente tá fazendo na Liga Europa é inacreditável. Ganhamos no Newcastle? Cara, o time tá embarazado, mano. Ô, pensei que a gente ia lutar pra ser rebaixado. Que nada. Mano, tudo bem que a gente tá 10 pontos do quinto colocado, mas de qualquer maneira, boa. Fora a campanha que a gente tá fazendo lá no... Eu vou aqui de pressão baixa porque eu acho que o próximo é contra o Lyon. Então eu vou dar uma descansada. Provavelmente a gente vai perder. Mano, de pressão baixa a gente empatou. Cara, eu tô muito feliz. Nove oportunidades contra... Eu tô muito feliz com esse time. Tô muito orgulhoso de vocês, caras. Agora vamos então, mano. Agora é só não vacilar, chat. É só não vacilar. Neutro normal. É só segurar. Não tem segredo. É só não tomar três gols. É só não tomar três gols. Dia de neve. Tranquilo. Tranquilo. De boa. Empatamos ainda. Classificado. Agora começa a treta, tá? Vamos ver quem é quarta. Daqui a pouco a gente vê. Empate contra o Nottingham Forza pra gente ter um pouquinho mais de humildade. Dez oportunidades contra a unha a gente não fez, mano. Ai, 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 ai. Ah, chat, eu não vou me estressar, na moral. Vocês viram como é que foi o confronto. Eu não vou jogar, não. Vocês vão me perdoar? Vocês me desculpam, mas eu não vou passar por esse estresse, não. Não vou mesmo. Eu não vou me colocar nessa situação. Neutro, pressão alta. Que? Ah, mas é muita ilusão, né, velho? É muita ilusão, cara. Pô, já ia dar um... Pô, vamos. Mas não dá. 4x1. É tipo assim, tem certas situações na vida que a gente não precisa passar, tá ligado? Pra que eu vou me colocar nisso? Era óbvio que a gente ia perder. Ia ser só raiva jogando. 2x0 contra o Southampton. Ai, ai. Ai, Tottenham. Eu pensei que era na Europa League, na Premier League, então tá de boa. Na Europa a gente... Acabei de falar. Ah, pensei que era a Europa League, tá de boa. Qual é o próximo adversário? Pô, mano, tem certa coisa que só acontece comigo. Na moral, ziquei o meu time. Vamos fazer um teste aqui? Eu vou de neutro normal só pra sentir como é que o time se desempenha. Pulei. Ó, é só repetir. Tá, é só repetir, chat. 1x0? Fomos bem, fomos bem. Tá, tá, tá. Neutro normal, então. Será que os caras pouparam os jogadores e aí agora vai ser a treta? Não sei. Eu vou acreditar. A maioria falando de pressão normal. Foi o que deu certo no jogo 1. Por favor, é só repetir. É só repetir. Pulei. Vamos, é só repetir. Faz um gol, faz um gol, United. Não. Péssimo resultado. Quem foi expulso? Zarate. Ai, péssimo resultado, chat. Eu acho que eu vou ter que jogar o próximo jogo. Oh! Gulliamo, Chelsea. Mano, tô iludido. Eu não queria jogar esse jogo, na moral. Vou jogar, vai. Se não, a gente vai perder certeza, né? Vou jogar, vai. Se bem que eu jogando não é lá grandes coisas, né? Mas beleza. Oh, tá bem parelho o jogo até aqui. Ah, a primeira oportunidade é do Totten. Sai, 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 sai. Boa. Boa, 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 boa. Vamos, vamos. Ó, o problema é a velocidade dos caras, mano. E só tem um atacante isolado. Fazer um toque arriscado no camisa 11. Chegou essa bola? Como assim? Não! Eu pensei que era amigo meu! Eu pensei que era amigo... Por isso que eu... Eu pensei que era colega de equipe. Por isso que eu toquei pra ele, chat. Não! Eu jurei que eu vi um vermelhinho ali, mano. Ah, lá vem o Totten. Calma. Ele vai puxar pro meio. Sabia. Tirei. Não, sem rebote. Excelente. Tá, mas aí eu compensei, tá? Cara, compensei. Mano, zero... Boa! Pra acabar, vai. Não vacila, Felipe. Por cima no camisa 70. Ai, ai, ai. Olha como a marcação é colada, tá ligado? Ninguém na área. Como é que eu vou fazer gol assim? Ó, tá vendo que tem uma bolinha aqui, ó? Toquei, boa. Fiz o lançar... Vou tocar no camisa 11. Vou fazer um toque arriscado 73. Puxa e não fecha o gol. Beleza, fechou meu ângulo. Pera, eu vou tentar dar uma enganada nele. Puxar pro canto. Não vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar. É agora, é agora. Camisa 73. Vamos! Tiquinho Soares. Eu falo Tiquinho. Vocês falam Soares. Tiquinho! Não, peraí, peraí. Não fala não, não fala não. Dá uma segurada, dá uma segurada. Eles vão vir. Vai puxar pro meio. Cusou. Que boa bola. Não fiz nada. Excelente, Zaga. Meu Deus, é a pressão. Olha a pressão, chat. Olha a pressão, chat. Ah! Aí, não. Ai, meus Deus. Eu não queria ter que... Eu vou usar, chat, senão vai dar ruim. Não, eu vou segurar. Segundo tempo eu uso energia. Boa! Não... Sipa os pênis, vocês estão ligados, né? Quem assiste o canal sabe que Sipa os pênaltis acabou. Eu não vou perder, não vou perder. O goleiro fechou o ângulo. Deve ter chutado naquela hora. É agora, chat. É agora. Vai! Boa! Pera, 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 pera. Defesa. Alta. Vamos cansar os caras, mas vamos segurar. Com certeza o Tottenham vai ter várias oportunidades. Segundo tempo. Só segura, só segura. O Tottenham amassando. Vou puxar um pouquinho mais para o Neuto para ver se a gente empurra a barra para lá. E deu certo. Três minutos. Acabou! Sem comemorar. O título não chegou ainda. Agradeço ao Tiquinho Sugares. Tiquinho Sugares? Que isso? Tiquinho Sugares. Pelo amor de Deus, mano. Minha dicção está péssima. 2x1, quem é artilheiro? Até que o Hulk está brigando, mano. É, chat. Agora contra o Liverpool, pressão baixa. Estou nem aí para a Premier League mais, mano. Deixa a Premier League para lá. A gente está indo bem. Perdemos de 2x0. Empatamos com o Brentford. Mais um empate com o City. Aí é treta, chat. Em casa. Contra a Roma. Vou de Neuto Alta. E a gente está sem um ponto à direita ali. Bora. Neuto Alta. A gente vai ganhar. Confia, confia, confia. Não vai de F, não. Neuto Alta. Ganha. Hum, hum, hum. Aí, acabou. F. Devia ter jogado. Ah, chat. Eu nem vou jogar a próxima. Vocês vão me desculpar. Nem vou. Ah, mano. Como é que em casa Neuto Alta a gente perde desse jeito, cara? Ah, na moral. Estou triste, mano. Não faz sentido. Chat, eu vou de... Eu vou de... Loucura. Eu não vou jogar. É passar raiva. Ah, eu vou jogar, vai. Vamos tentar, vamos tentar. Bora. Ó, tá vendo? Tá vendo? Ah, nossa, que defesaça. Ainda tem esperanças. Mas vocês viram como é que vai ser o jogo, né? Vai ser os caras atacando toda hora. Chat, ó. Primeira oportunidade do jogo. Fazemos. O problema é o seguinte. Eu não sei se a gente vai ter mais duas oportunidades, tá? Eles estão tendo mais uma aí, ó. Bola lá atrás. Ó, ele não alcança. Tá vendo? Aí, acabou. Acabou. Ah, mano. Acabou. A gente não vai ter três oportunidades. Ó lá. Sai, bola. Sai, 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 sai. Pô, o que eles estão tendo de oportunidade é... Eu vou de ataque, mano. Vou tentar, né? Esperar que a gente consiga. Eu vou de ataque alto. Mas três oportunidades na Roma é muito difícil. O que a gente vacilou é que o time não podia ter tomado aqueles três em casa, né, mano? Devia ter jogado os dois jogos. Ah, caímos na semi, chat. Caímos na semi. Mas eu acho realista. Opa. Ó, só pra vocês terem um gostinho de como eu sou ruim nos pênaltis, ó. Tá vendo? Eu não sei. Calma. Calma, calma, calma. Pô, não. Eu sou bom nos pênaltis, pô. Dificilmente eu erro. Não vamos ter. Mas, ó. Eu achei realista. Achei realista. Eu acho que um misto de Botafogo e Atlético Mineiro chegaria numa semi. E, ó. Mano, a gente ia ser campeão, chat. E a gente ia enfrentar o Braga. Ó, com todo respeito, português. A gente amassava o Braga. A gente amassava o Braga. De verdade. E tem mais um jogo só. Acabou, né? Ó, só pra gente ver a temporada como é que foi. Sétima colocação. Ok. Ah, a gente vê no final, né? No final mostra lá a campanha. Mas acho que foi realista. Eu acho que seria assim. Empatamos no último jogo. Caraca, o Liverpool foi campeão. O City foi campeão da FA Cup. O Betis da Liga Conferência. A Roma, obviamente. Ah, mano. Vamos falar a verdade. A final foi entre a gente e a Roma, mano. Se eu tivesse jogado os dois, acho que a gente tinha ganhado. Real Madrid ou City? Vai dar Real. Deu City. Roma. No desafio. Ih, você viu ali? O jogo falou que o Racing foi campeão da Sula. E o Racing tá vivo ainda. Tem o jogo contra o Corinthians, né? E a final do Mundial de Clubes, claro, vai dar City. Ó, chuteira. Haaland. Goleiro. Courtois. Bola de ouro. Haaland. Mano, será que ela acerta? Não, Ederson. Alisson. Ah, é verdade. Ederson foi campeão da... É verdade. Ih, tá bom. Tá bom. Ó, se liga. Esse foi o nosso desempenho aqui, ó. Fica vendo. Quarto lugar na FA Cup. Segundo classificado na Supercopa. Quarta fase. Caímos na quarta fase da Carabal. E semifinal. Mano, achei realista. Acho que esse time teria esse desempenho mesmo. Comenta aí se vocês gostaram, se você achou realista. E mais vídeos que vocês gostariam desse jeito, beleza? Se gostou, deixa o like se é novo no canal. Se inscreva. Tamo junto. Valeu. Falou.